Cubra-me com seu manto de amor Guarda-me na paz desse olhar Cura-me as feridas e a dor Me faz suportar Que as pedras do meu caminho Meus pés suportem pisar Mesmo ferido de espinhos Me ajude a passar Se ficaram mágoas em mim Mãe, tira do meu coração E aqueles que eu fiz sofrer Peço perdão Se eu curvar meu corpo na dor Me alivia o peso da cruz Interceda por mim, minha mãe Junto a Jesus Nossa Senhora Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Cuida do meu coração Da minha vida Do meu caminho Cuida de mim Sempre que o meu pranto rolar Põe a minha vida Ponha sobre mim em suas mãos Aumenta a minha fé Aumenta a minha fé e acalma O meu coração Grande é a procissão Grande é a procissão É pedir A misericórdia O perdão A cura do meu coração A cura do corpo E pra alma A salvação Pobres pecadores, oh mãe Tão necessitados de vós Santa Mãe Santa Mãe de Deus Santa Mãe de Deus Tem piedade De nós De joelhos aos vossos pés Estendei a nós vossas mãos Rogai por todos nós Vossos filhos Meus irmãos Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Nossa Senhora Me dê a mão Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Ai Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Cuida de mim Cuida de mim Cuida do meu coração Cuida do meu coração Cuida do meu coração Cuida do meu coração Do meu coração Cuida do meu coração Obrigado.